Olá cafeicultor, olá cafeicultora, vamos falar de oportunidades de negócio? Julio começa e eu trago para você uma importante informação para que você possa realizar vendas online. Desde a pandemia a venda de cafés online aumentou muito, nem sempre o produtor sabe por onde começar e a quem recorrer na hora de realizar essas vendas. Pois é, a Emater que há mais de 75 anos está aí ao lado do produtor rural, tem a solução, é a plataforma Educampo, uma plataforma que foi lançada para comemorar esses 75 anos, mas quem ganha o presente é você produtora, é você produtora da agricultura familiar. Você tem o CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar? Então pronto, esse é o primeiro passo. E quem explica um pouco mais sobre essa plataforma, onde você pode colocar os seus cafés e outros produtos aí da sua propriedade, a venda nesta plataforma online, é a Sandra Eugênia que coordena esse projeto dentro da Regional da Emater. Obrigada Sandra por tirar as dúvidas aqui dos nossos produtores de café. E claro, se você ainda ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, pode procurar o escritório aí da sua cidade ou a Sandra lá no Escritório Regional em Guaxupé. Obrigada Sandra, explica para os nossos cafeicultores direitinho como que funciona a Educampo. Meu nome é Sandra, eu sou coordenadora da Regional de Guaxupé, da Emater. Estou aqui para passar para vocês um pouco do que significa a plataforma Educampo, um marketplace criado especificamente para a venda de produtos oriundos da agricultura. É importante lembrar, gente, que essa plataforma está sendo respaldada por uma empresa que já está há 75 anos no mercado, que é a Emater MG junto com o governo do estado. E essa segurança é justamente para garantir a sustentação dessa plataforma. E é importante lembrar que todos os produtores poderão ter acesso e poderão colocar seus produtos. Essa plataforma surgiu da necessidade de ampliação de mercados para produtos da agricultura familiar e demais empreendimentos rurais. Existem várias categorias e para cada categoria uma forma de lidar quanto a essa plataforma. Existem a questão de ser um agricultor familiar, que tem que ser CAF ou TAP. E existem também as possibilidades para o produtor rural que produz o café, que industrializa, para empreendimentos rurais, produção de doces, queijos. Essa diversidade que existe a nível rural. Porém, o requisito principal é que esteja regulamentada ao órgão que vise atingir. Se for a nível de alimentos de origem animal, que esteja regulamentada pelo IMA ou pelo CIF. Se for produtos de origem vegetal, seja pela visa e também bebidas pelo mapa. Então, qualquer dúvida, procure o escritório da IMATER para maiores informações. E estaremos à inteira disposição para atendê-los e para sanar as devidas dúvidas, para que realmente sintam-se seguros a colocar seu produto nessa plataforma. É preciso sair fora, é preciso abrir porteiras, tá? Para que o produto de vocês tenha visibilidade. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti